Se você pensa que já viu de tudo, prepare-se para conhecer um restaurante temático de Taiwan. O nome do restaurante é Modern Toilet, e a temática do restaurante é o banheiro. O tema é banheiro e tudo o que se faz lá dentro. Atenção, hein? Cadeiras? Não tem. Não tem cadeiras. Os clientes sentam-se em privadas de acrílico decoradas. Mesas? Não tem. São pias de banheiro com tampos de vidro. Pratos? Não tem. A comida é servida em cumbucas que têm o formato de vasos sanitários e mictórios em miniatura. Depois pode levar para casa de presente, tá? Muita gente vai achar nojento que vem agora, né? Alguns dos pratos, por exemplo, muffins ou sorvetes, tem aquele formato de cocô enroladinho. E tem mais, hein? Fala, não, Marcelo, chega. Não é possível que tenha mais. Tem. Em vez de copos, os clientes tomam suas bebidas em urinóis, né? Aquele urinol comadre, né? De hospital. Então, bebe naquilo. O negócio começou em 2004 como uma sorveteria que vendia o sabor de chocolate em recipientes que tinham o formato de vaso sanitário. Ele fez um sucesso. Falou, não, então agora só sorvete? Não, nós vamos fazer o restaurante inteiro. O dono, o ex-banqueiro Dao Mingzi, conta que a inspiração foi o mangá Doctor Slump, que fez o maior sucesso no Japão e virou anime nas décadas de 1980 e 1990. Aí eu falei assim, nossa, mas eu lembro de ter lido essa história em algum lugar. E aí lembrei, foi no Guia dos Curiosos, edição fora de série, que tem um capítulo só para coisas nojentas. E aqui em coisas nojentas, vocês vão ver, tem o Cocô Sorridente, que fala justamente do Doctor Slump. Vou ler só um trechinho aqui. O cientista Senbei Norimaki criou a personagem principal, a robô-milpe Arali Norimaki, que se divertia brincando com vários objetos, entre eles, cocôs. A palavra japonesa Onchi, U-N-C-H-I, é utilizada como cocô do bem, que é produzido por quem se alimenta de forma saudável e balanceada. O cocô do bem. Por isso que tem esses emojis de cocô que a gente vê no celular. Acha que, ah, você quer mandar uma coisa nojenta para alguém. Não, é o cocô do bem, para quem come direitinho. Então está aí. Aqui, ó, Guia dos Curiosos, edição fora de série. Bom, mas depois do comercial, deixa eu voltar para a sorveteria de Taiwan. Sorveteria não, restaurante temático de Taiwan. O Modern Toilet tem três unidades, todas em Taipé, que é a capital de Taiwan. A rede já chegou a ter 19 unidades, duas em Hong Kong. Mas parece que não deu muito certo, agora só tem três. A casa, aí é óbvio, também tem os banheiros convencionais. Uma coisa é o salão, que é temático, as privadas são de brincadeirinha. Só que essa decoração inusitada enganou um cliente numa unidade de Hong Kong, em maio de 2018. Ele se confundiu, achou que, bom, já que estava sentado na privada, desculpa, gente, mas tem que contar. Ele fez o número dois ali mesmo, no salão. O restaurante foi literalmente evacuado naquele dia e ficou fechado por duas semanas. O mundo é mesmo bastante curioso, né?